No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, agora um vídeo não tão informativo né, mas um vídeo de react, vamos ver Hoje eu apareci no Fute Paródias, gurizada, fazia um tempo que ela aparecia por lá né, desde, né, o Super Grêmio Ter dado ruim, mas a gente vai ver hoje o que que falaram de mim lá, que eu apareci na paródia nova E falando em paródia, em breve vamos ter uma nova aí, obviamente nada de salto alto Vai ser uma paródia a mais aí, provocando eles, então vamos lá que eu só quero dar um recadinho antes Pra vocês que querem assistir futebol de graça no celular ou na TV, esse recado é pra vocês Confere aí, vamos ver o react depois na sequência Então gurizada, eu venho falar pra vocês agora do aplicativo UniTV A UniTV nada mais é que um aplicativo com mais de 500 canais ao vivo E tem canais em Ultra HD 4K, tem série, tem filme, tem desenho animado, esporte, notícia e muito mais Ah, e o principal né, que a gente gosta, que a gente quer demais ver sempre Futebol, futebol ao vivo em altíssima qualidade Tudo isso de graça pra vocês Como assim, Notegra? É isso mesmo No primeiro link que está no comentário fixado, vocês podem baixar e instalar aí na TV Box Aí no seu celular, tablet, que seja Android E é só instalar e acompanhar de graça tudo isso Vocês vão ver que tem muitas coisas, ó, TV Tem os destaques, tem os filmes Séries, animes E vocês podem procurar aqui demais Tem muito conteúdo E aqui gurizada, na parte de convidar os amigos, tá? Vocês convidam pra ganhar o VIP grátis Vocês têm um código E aí toda vez que você convidar um amigo pra participar da TeleLatino pra TV Você vai receber 7 dias de VIP grátis Então você clica no botão pra participar E sai convidando aí os amigos de vocês Tudo que é tipo de conteúdo no seu celular, tablet ou TV Basta clicar no primeiro link no comentário fixado Vamos lá então acompanhar a paródia A hat-trick do Haaland Flamengo avassalador Dani preso e mais Vamos ver como é que está essa paródia Que a princípio o Super Grimm apareceu, né? Eu apareci na paródia Vamos acompanhar São muito bons, né? Muito mais Muito, muito massa, mano Muito bom Ai, 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 ai A Leilinha não tem paz Agora me diz Agora me diz Diz qual é o clube Quem vai É o troféu da Super Quem vai Diz qual é o clube O porco vai ser o Flam Quem vai E o Dani aprisionou E o Boba Pet já se adiantou A história meu Fique bem a justiça e prove o seu valor Enquanto lá em Praga o tempo fechou Olha as bolas desmoldando o show E esse recuo aqui, meu, pelo amor O cruzeiro passou Para o clã do chave Deu mais um Real na cola Deu de tchum No vinho e batem Um gifu Moleque sofre Demais Fala deles, Venezes e Suárez Sobrando aqui Brocou mais Peito vampiro Agora vai Supergremio está demais Ai, caramba Cara, esperamos que Esperamos que de fato Esse Supergremio que está demais Continue demais Não só no gauchão, né, cara E que ganhe o gauchão E que, pelo amor de Deus Continue assim no Brasileirão Copa do Brasil E quem sabe Libertadores 2024, né Pelo amor de Deus, cara Esse ano tem que ir O Suárez está jogando muito Vamos continuar então Vamos de novo botar essa parte Que essa parte ficou muito top É o Grêmio, né Não adianta Tá noção da alegria Meu Deus Benites, vai Benites ali tomando o Chapele Vai, o Benites foi uma benção O Grêmio ter se liberado desse jogador, cara Que enganação aquele Benites, né Pelo amor de Deus Mas, gurizada, é isso Futiparódias Valeu aí pela lembrança novamente Agora, de fato Acredito que o Supergremio Realmente esteja demais Óbvio, cara Não vamos Não vamos Colocar salto alto Vamos com um pezinho no chão Mas, finalmente, né O Grêmio tá com um time que Dá pra gente tentar almejar algo Jogadores que querem Né Que querem lutar Querem ganhar O Suárez aí Pô, mano Que contratação, mano Que contratação E em breve Teremos paródia Não vai ser Supergremio 2, tá Mas vai ser uma paródia que Né A gente vai provocar o rival E vamos falar aí do Um pouquinho Um pouquinho aí Do Luizito Soares ter chegado no Grêmio E as contratações que chegaram As que não deram certo Enfim Vai ser bem da hora E conto com Vocês aí Que em breve será lançado Eu acho que semana que vem Mas eu não garanto, tá Eu só tô falando que acho Mas tamo junto Gurizada, forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau